Vocês tinham me pedido um dia um vídeo diurno do Landau 82 cinza granito vulgo champanhe, então vou fazer um filminho dele aí de dia, estou indo entregar ele daqui a pouco 60 mil quilômetros originais, bem imaculado, um defeitinho ou outro de pintura, coisa normal para a idade mas também um exemplar muito íntegro, muito novo, muito interessante, bonito demais motor da linha Galaxy, LTD e Landau, vou mostrar um pouco interna dele, durante o dia um pouco melhor para ver né carro absolutamente imaculado, tapeçaria toda de fábrica, enfim, é o luxo que a Ford estava acostumada a fazer volante ainda áspero né, que comprova a quilometragem dele, então vamos lá, vamos dar uma voltinha dar uma voltinha, aproveitar e fazer um filminho dele andando, mas talvez vocês não ouçam praticamente nada porque o silêncio a bordo aqui é gigante, então a gente está em neutro agora, só pôr em drive e deslanchar, e olhar aquele capô gigantesco na ponta mira, se concentrar bem porque o bicho é grande então vamos lá, LTD, LTD não, Landau automático, isso aqui é muito, muito nostálgico também agora entrou a segunda, absolutamente macio câmbio de três marchas, marchas longas, sobra potência, não é um carro que se arrasta ele é bem, bem ligeiro, se você tocar forte ele vai bem, bem rápido, enfim, é um carro que apesar de ser grande é ágil guardando minha vez aqui, vamos lá, bora então é isso, foi um carro que foi feito um detalhamento básico dele é, tava muito tempo parado e sujeira tava grossa, mas o carro é muito novo né, muito novo mesmo, então depois que fez toda a revitalização ele ficou novíssimo aqui dá pra gente, talvez ouvir um pouco do ronquinho, mas ele é muito silencioso, muito silencioso tocada extremamente suave, esse carro aqui, difícil ter alguma coisa mais suave que ele é, freio usar disco na dianteira já né, o volante é, não é grande né, então ele é um carro de uma maniabilidade muito boa, muito, muito fácil de, de dirigir ele, vamos fazer a volta aqui vou dar um gato aqui, fazer a meia volta vamos lá, vou pegar, vou descer já vou terminar já já o vídeo segunda marcha, o câmbio muito suave terceira marcha, nem sente, nada, zero enfim, nostalgia e conforto, é a melhor coisa, melhor coisa, muito gostoso de guiar muito original, muito bom, é isso aí, vou encerrando o vídeo e até um próximo aí, valeu